Oi Chico Sepulveda, boa noite, aqui é o Marcos André falando. Chico Sepulveda, eu tô querendo fazer o seguinte, eu tô pensando futuramente, futuramente minha primeira moto é pegar uma XR250 Tornado. Aí eu tô pensando em fazer eu passar 12 meses com essa moto e vender ela pra eu poder comprar uma CB250 Twist. Eu sou uma pessoa de estatura alta e eu gosto muito da CB250 Twist como da Tornado, porque ela tem 6 marchas. Aí eu queria perguntar a você qual é a sua opinião. André, um beijo pra você, eu acho que você tem que esperar 12 meses pra juntar dinheiro e comprar a sua CB Twista. Por quê, André? Porque quando você pega esse dinheiro que você tem, vamos supor, vou gerar aqui uma situação, vamos supor que você tem 12 mil reais e aí você vê uma Tornado de 12 mil reais. Não é esse preço, tá? Eu vou dar um preço aqui. Você tem 12 mil reais. Aí sua ansiedade, a síndrome do fufu formigante, eu vou comprar essa Tornado, daqui a um ano eu compro outra moto. O que vai acontecer? Com esses 12 mil, se você tivesse aplicado por um ano, esse dinheiro ia render e você rapidamente, e aportando também outros valores que iam render, você em 12 meses ia conseguir comprar sua moto, talvez até a vista, dependendo de quanto você aportar por mês. e esses 12 mil ia render, todo mês rendendo. Quando você compra Tornado com os mesmos 12 mil, você vai gastar. Você vai gastar combustível, você vai gastar manutenção, você vai ter que gastar com pneu, porque a moto vai vir com pneu ruim. Você vai ter que gastar com peça, porque a moto é velha, vai ter peça pra trocar. Você vai pagar imposto. Pelo menos aí, dois impostos do ano corrente, porque você comprou, tem que fazer transferência, e do ano que você vai ficar. Do ano seguinte, na realidade. Então você vai ter que pagar imposto, velho. Tudo isso é dinheiro que vai comendo. E aí você, ao invés de gastar esse dinheiro, você estaria colocando dinheiro pra você planejar sua moto daqui a 12 meses. Por isso que não vale a pena você colocar o carro na frente dos bois. E por isso que muita gente se lasca. Por isso que muita gente não consegue comprar seguro. O Rangel tá falando aqui, tem que botar seguro. Mas, cara, quem pensa assim não bota nem seguro, entendeu, Rangel? Quem pensa assim como o Andrei é capaz de nem botar seguro. Porque o cara não tem nem paciência pra poder esperar 12 meses. Então, Andrei, de boa. Bota o dinheiro na aplicação. Aqui tem dois links de convite pra você fazer o download do aplicativo dos fintechs. Nubank e Banco Inter. Faz isso, cara. Escolhe qualquer uma das duas. Tanto faz, tá? E lá você deixa seu dinheiro aplicado. Cada uma tem suas formas de você aplicar o dinheiro. Tem algumas modalidades de aplicação bem simples. Não é nada complexo. É tudo auto-explicativo. Você pega o dinheiro, coloca lá. E teu dinheiro vai render. Vai render. Como diz aqui o amiguinho, ó. Presta atenção, ó. Vai render. Eu faço a economia geral. Por isso eu fico em todos os combustíveis. Todos os postos de combustíveis. Entendeu? Então eu faço a economia. Porque eu comprei a MT-03. Faz o dinheiro render. Eu faço a bota que sempre vai fazer o seu dinheiro render. Entendeu, filho? Aqui, eu vou botar pra cá, ó. O seu dinheiro render. Entendeu, Andrei? Segue o seu sates. Bota o seu dinheiro pra render. Tá bom, filho? É sério. Espera 12 meses, viu, filho? Aguarda. Compra remédio pro oxiúro, rapaz. Pra acabar com essa síndrome do fufu formigante. Espera 12 meses que você vai alcançar a sua moto. Pega o dinheiro que você ia comprar essa desgraça velha. E você aplica. Deixa o seu dinheiro render. Tá? E vai botando dinheiro. Vai botando dinheiro todo mês. Até você alcançar seu objetivo, entendeu? Faz igual o sates aqui, ó. Fala aí. Sempre vai fazer o seu dinheiro render. Isso aí, viu, Andrei? E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.